Após ter enviado vários currículos, sem êxito, decidiu desistir do tão sonhado emprego. Deitou e foi dormir. Em seu sonho, notou que estava em uma casa, uma casa não muito agradável. No jardim, podia-se ver muitas fezes. Em todos os cômodos, podia-se observar muitos buracos e muitas cavidades. Na cozinha, com um vazamento de esgoto, o banheiro, completamente entupido, em seus primeiros passos, ficou espantada por ver uma trilha de currículos. Nessa trilha, mesmo com todos os currículos estando sujos, bastante sujos, notou que eram seus próprios currículos. E ao chegar mais próximo, notou que a fossa estava cheia. E na superfície dessa fossa, estava com muitos currículos. Todos esses currículos, que ela havia enviado no mundo real. Meio que sem entender, a cortou. E ficou com muitas dúvidas, sobre essa interpretação, desse sonho específico. Existem muitos relatos, assim como esse, sobre sonhar com fossa cheia. Nesse vídeo, você saberá o significado de sonhar com fossa cheia. Eu sou Harrison, e exceções em seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. No mundo físico, são as unidades de tratamento de esgoto doméstico, mais utilizadas no mundo, construídas em pré-moldados, ou escavadas no próprio local. Conheça agora, o significado de sonhar com fossa cheia. Segundo a corrente esotérica, é a representação do medo, e do segredo, que estamos tendo. O medo desse segredo, ele vinha ao conhecimento alheio, pode nos tornar menos competentes. Isso, na cabeça dos outros, regras essas, que devemos sempre seguir. Porém, quando essas mesmas regras sociais, entram em conflito, com nossas próprias regras de evolução, e de sobrevivência. O medo, ele é evidente. Temos medo, que algo de errado, ou medo, que descubram nossas fraquezas, nossos sinceros sentimentos. Talvez, se continuássemos insistindo, em vencer na vida, a vitória, iria vir, muito mais rápido, do que, simplesmente desistirmos. O segredo de ter medo, nos faz desistir. E lembre-se, quando desistir, ele não faz parte dos seus planos, o sucesso é inevitável. Eu vou ficando por aqui, curta, compartilhe, até mais. Tchau.